Uma família carente do bairro Palmiteira recebeu na tarde desta quinta-feira as chaves da nova casa construída pela Prefeitura em parceria com o governo federal através de um programa habitacional, onde as famílias que já tinham terreno poderiam ter uma nova casa construída em cima do mesmo. O prefeito falou com a imprensa sobre a alegria de poder entregar esta casa. Nós fomos procurados já há um bom tempo que o município ainda tinha um programa que estava em vigência ainda e teria que finalizar algumas entregas de algumas casas. Só que para isso o município precisava fazer alguma contrapartida, fazer o trabalho social e a gente assumiu esse compromisso de estar fazendo, até porque a gente está pleiteando outras casas como essa e agora nós estamos entregando, entregando em parceria com o Ministério das Cidades que vem contemplar essas cinquenta casas que eram objeto do convênio na época e agora nós estamos finalizando com quatro casas. E na sequência nós vamos estar trabalhando para que consiga vir mais. Mas nesse momento é a entrega de uma casa, uma casa onde a gente vem para atender as pessoas que mais necessitam. Então é feito um trabalho social onde a escolha foi feita com o objetivo de trazer um benefício maior às pessoas que precisam mesmo da nossa cidade. Qual o valor de uma residência dessa, prefeito? Olha, como é um projeto antigo, um convênio antigo, todo o recurso vem direto da empresa que foi contratada à época para fazer. É um recurso que vem através de um banco da família paulista, onde ele entra com os recursos e o governo que faz o financiamento desses recursos e é feito pagamento depois através do governo federal. A contrapartida do município, nesse caso aqui, ficou em algo em torno de oito mil, mais a limpeza do terreno, a terraplanagem, que é o que o município investiu nesse momento. O vereador de lei também comentou com a imprensa a importância dessa casa para a família. Muitas pessoas necessitam, mas através de uma contrapartida do prefeito com o banco que dá um suporte para ajudar a população menos favorecida, a gente está aí junto ao prefeito municipal para estar dando esse suporte e também como legislador buscando aí o que há de melhor para trazer uma moradia com qualidade para os nossos moradores. E a gente tem a expectativa que mais casas irão ser feitas aqui no bairro Palmeiteira para, com certeza, trazer algo de melhor para a família aqui da localidade. Na casa residem três pessoas, entre elas, uma senhora de idade já acamada, que precisa do auxílio de cadeira de rodas para se locomover. A casa vai ser de grande ajuda, como destaca este morador. Olha, é uma felicidade, porque é um sonho da minha mãe, né? Não é deles agora, esse sonho já há muito tempo, e agora acabou de concluir na casa, né? E a gente está muito feliz dessa casa. Agradeceu o prefeito, né? O vereador também que estava aqui ajudando, apoiando, né? A questão do enturo, da limpeza. E é um sonho realizado, né? Essa casa foi pensada para as necessidades. É uma precisão, né? Porque a casa tinha um goteiro, moldado ali, né? Tinha do lado, em cima, no telhado, estavam olhando também, né? Então já era uma precisão, né? E a gente estava passando. Questão temporal, né? Quando dá, a gente passando por um problema ali, que é as teiras, né? Que é o goteiro, todo lado. A questão de acessibilidade e comodidade também vai ajudar muito na vida da sua mãe? Ah, vai ajudar. Porque ela já está fazendo cirurgia do fêmur, né? Que é a boa perna. Então vai ajudar muito, né? O acesso do quarto, do banheiro, para a sala, né? Tanto que a gente vai cuidar, né? Que a gente está com um pouco melhor, e a cuidadora também vai ficar facilita mais, né? Foi a família que procurou o Executivo Municipal para estar construindo essa casa? É, o Cresce veio aqui, né? Aí pegou os dados da gente, né? E passou lá, né? Para a prefeitura. Aí o pessoal veio aqui, para a prefeitura, para avaliar e mandar para lá, para a gente ser contemplado, né? E o pessoal veio aqui, né?